Tem alguém ali? Me olhando? Tem alguém ali me olhando, mano A mulher disse pra gente descer pro primeiro andar E vamos ver o que vai me acontecer nesse vídeo Porque eu não sei o que me espera aqui Ela disse que tem alguma coisa aí Tem que tomar cuidado aqui pra cima Beleza? Então vamos lá, vamos continuar a nossa gameplay Acho que agora eu tenho que usar a minha câmera, né? Deixa eu ver, deixa eu ver O bagulho é ficar lá espreita, né? Ela disse, né? Beleza Ah, mano, se eu ir pra Pera aí, eu tô um pouco perdido aqui, calma aí Caralho, onde é que eu... Pera aí, pra cá Ah, tá, o telefone tá aqui, beleza O telefone tá aqui e tinha uma escada, né? Que eu subia Aqui, ó Tá, mas o intuito do bagulho, né? É descer, igual ela falou, né? Ficar aqui em cima não é uma boa opção, velho Vamos lá E diz aí pra mim o que vocês estão achando do vídeo, tá? Não se esqueçam de comentar aí, compartilhar E curtir também, que vocês vão me ajudar muito, tá bom? Se você é novo aí, seja muito bem-vindo ao canal, tá? E é isso, galera Não se esqueçam de deixar o like aí Vamos dar uma força pra mim, velho Ai, cara, que susto Filho da puta Não, não, não Definitivamente não é aqui que eu tenho que ir Caralho, que susto Tá, definitivamente não é barato que eu tenho que ir Caralho Beleza Não é pra eu ir ali, definitivamente Tem que ter uma arminha nesse jogo, né? Uma lanterna também, tá um pouquinho escuro Porta do elevador A porta está emperrada Aí tem um bagulho aqui Tá, tá emperrado Ainda, pelo que eu vi aqui, a câmera não descarrega, né? Opa, opa Ô, filha da puta Não, não Tá, tem umas crianças ali É, eu tô com um cartão vermelho, né? Não lembro onde é que eu tenho que usar um cartão vermelho Olha só aqui, de uma porta pra outra Pera aí Tá, esse vídeo já tá um pouco mais tenso, né, mano? O outro eu fiquei mais andando Mas tá escuridão, mano Dá uma porra aqui, velho Que susto Se a gente achar alguém ali fora Vou adicionar espaço Boa Opa, o que é isso? Placa É o mapa É o mapa? Tá, podia adicionar, né? Tem alguém ali? Me olhando? Tem alguém ali me olhando, mano Tem alguém que tá me olhando, velho Porra, a câmera Quer saber? Foda-se Quer me pegar? Filha da puta Volta aqui É aqui que ele tava Tá bom Tinha alguém aqui, mano Como é que eu vou descer dessa porra, mano? Tá, lembrando, tá? Se o vídeo ficar muito parado Eu vou dar uns cortinhos aí, mano Porque, né? Deixar o jogo mais dinâmico Opa Essa área aqui eu não lembro Se eu entrei aqui Tá Também se quiser ler as notas Eu vou só dar umas pausinhas aí, mano Porque eu não tô afim de ler, não Tem senhas aqui, mano? Eu tenho que Nas minhas anotações deve ter senha, né? Cadê? Cadê? Um ano Tá, eu quero virar a página Não dá pra virar a página? Tá bom Não tem nada de anotação? Beleza Tá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Rapidinho Não Não, já era Tá Eu fui até lá Apareceu Apareceu uma Parece uma menina, né, mano? Não tem mãozinha pra eu usar aqui Tá bom Opa, opa Que é isso? Uma gás, uma gás Boa, boa, boa Eu tenho que ficar atento também Porque Tem um As gavetas, né, mano? Eu não tô nessas gavetas, velho Melhorias Olha, tem melhoria, mano Beleza Ah Não, peraí Aqui A1 Eu não completei, né? Eu vou ter que voltar lá Pra tentar completar essa porcaria Talvez lá eu ache Tem umas baratas Filha da puta Ali eu não posso passar umas baratas, né? Deixa eu ver Tem barata lá ainda? Tem, tem barata ali Tem barata ali Vou não, vou não Pera Pra cá Isso que o jogo não tá nem já na pauleira Eu tô paradaço ainda Aqui, ó Ah não, aqui não abre Fecha Tá, mas eu tô muito doido Vamos por etapas aqui, ó Não tem, não tem Esse aqui não abre, hein? Aí Pra cá não tem Aqui, ó Aqui é um padrão Mais padrão do que, hein? Caralho, tá lá em cima Caralho, tá lá em cima Que padrão, hein? O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Tem nada aqui Tá, o bagulho é exploração Tem nada aqui também Ah tá, agora que eu entendi Que ali, ó A gente dá a volta só Entendeu? Caralho, mal Mal tenso aqui, mano A mão A mão tá aqui Beleza E aqui é a parte azul Que eu não posso entrar ainda Então vamos lá aqui na mão de novo Vamos investigar direitinho aqui de novo Esses barulhos que é foda, mano Tá, ali Eu não cheguei ali Aí tem a senha, mano E tem outra fita aqui Eu preciso de algum alicate Pra cortar as coisas, né? Não vai dar certo Calma aí Será que eu tenho que passar pelas baratas, mano? Foda-se Tinha uma senha na parede, mano Que eu lembro, né? Mais ou menos Onde tinha um braço Vamos lá 67 O que? 6749 Talvez seja isso a senha, né? Dos portões lá Que tem que digitar Vamos lá Aqui Vamos lá Ué, como é que eu faço ali? Ah, tem que apertar os números? Será? 67 Ué Eu tenho que usar um bagulho É isso? Ué Não entendi ali Como é que eu faço, mano Eu não entendi aqui Não entendi Não entendi mesmo É Não Não consegui entender ali Era Era pra ir, mano Não entendi Não entendi Ah, mano Eu vou ter que tacar o fogo Sinal, as baratinhas ali, velho E não tem arma no jogo Tinha que ter uma arma aqui, né? Tá Painel do elevador Acho que alguém mexeu aqui Parece destruído Não vou conseguir consertar Esse andar Aqui apareceu Uma menininha De cabeça feia 7G Vou ter que nas baratas E a parte do padrão Também me mata, hein? Corre, corre, corre Corre Sai daí Sai de mim Bom, passei Usar, né? Ué Não tem sangue Não tem sangue aqui Mas passei Mas passei Não, achei que era um buraco aqui Toda vez que eu passar ali Eu vou tomar dano Ah, é mais uma gase Uso farmacêutico Tá, eu preciso Né? Usar e tal Item de melhoria Você pegou o item de melhoria Vá para a aba melhorias No inventário Para usar os pontos E melhorar esses equipamentos É foda, hein? O que é isso? Objeto de metal Munição de pistola Opa Acho que eu acabei de passar Para um lado Que não era para ter passado ainda Eu acho, né? Bom, se o jogo deixou passar Por que pode? Memória encontrada Memória encontrada Tá bom Tem alguma coisa aqui dentro? Me conecta? Sou espírita Pior que jogar com a câmera Assim é melhor Do que eu jogar assim, né, mano? Opa Tem uma rotaçãozinha aqui Tá aí Tá aí Pra passar pra lá Vai ser foda, né, mano? De novo Tem que aprender a usar essas gases aqui Caramba, cara Caramba, pior que tem um balão Que susto, mano Que susto Apertei o botão sem querer aqui, mano Mano, como é que usa isso aqui, velho? Usar Tô machucado. Vou morrer se eu passar pra aquele lado ali, velho. Tá, já que eu tô desse lado aqui, vamos dar uma explorada um pouco melhor aí. Ah, matei os bichinhos ali. Caralho, mano, tô... Travei aqui, esse padrão chato aqui também é foda, hein? Aqui é um padrão. Pera aí, vamos analisar aqui essas gavetas doidas, ó. Essa daqui não abre. Que padrão, meu Deus. Esse bagulho de padrão ali eu não vou conseguir agora, não. Tá, tinha outros lugares que dava pra digitar, não é? Ali eu vou subir mais. Aqui não vai. Tá, porra. Caralho, uma chave. Voltar de novo, né? E foda-se, né? Vamos ali, é. Tem um negócio pra digitar aqui, mano. Tinha um lugarzinho que você digitava aqui. Voltar a chave. Ah, aqui tem agora que eu acabei de ver que tem um mapa aqui. Tá, o elevador tá quebrado. Ali esse cara tá quebrada. Ali tá pegando fogo. Ah, tem uma chave ali, ó. Meia, meia, meia. Foi onde eu peguei, né? Tá, é basicamente aqui, né? Tá ali pra digitar, mas não vai, mano. Deixa eu ver, o mouse vai. Ah, muito estranho, mano. Muito estranho, velho. Andei muito aqui. Ou eu tô sendo burro e não tô me tocando, velho? Nossa, eu tô sendo muito burro. Alguma coisa aqui não é possível. Tem esse braço aqui ainda que... Meu Deus, é um braço decepado. O que está acontecendo aqui? Mano, é... Eu vou ter que ver, velho. Eu vou ter que ver. Já tá dando tempo do vídeo. Eu fiquei rodando muito aqui. Teve vários cortes no vídeo aí. Mas é isso. Vou tentar voltar no próximo vídeo pra ver se a gente consegue passar essa parte aqui. Porque tá bem complicado, mano. Eu achei que ia passar tranquilo aqui. Tô esquecendo de alguma coisa que eu não sei o que é. Mas é isso. Não se esqueça de deixar o like aí e comentar. Tá bom? Se possível. E vamos até a próxima aí. Valeu, falou e até mais!